Bom, direto aqui do bairro Nova Suíça, junto com a Gi Macario, pra falar pra vocês sobre um problema terrível com a comunidade que tá passando. Aqui no Nova Suíça existe um posto de saúde que atende toda a comunidade, inclusive também, a Gi tá me falando, Chácara do Paraíso e adjacências. O que acontece? Hoje não existe um ônibus que liga a parte de baixo aqui do bairro Nova Suíça com a parte alta, que é lá no Jardim dos Reis, onde fica o posto. Então os moradores estão enfrentando dificuldade, porque eles têm que se locomover a pé para o posto de saúde. E você imagina só, a pessoa já tá passando um problema de saúde, ela já tem que buscar uma ficha, às vezes já tem dificuldade de conseguir o exame. Ainda tem que subir a pé, porque a FAO retirou o ônibus que liga as duas localidades. Fica complicado, né? Gi, explica mais detalhes disso pra gente. Então, a gente só tem essa única unidade de saúde que é lá em cima no Jardim dos Reis e há cerca de alguns meses foi colocado um ônibus específico para o Jardim dos Reis que desce pelas Browns e não tem acesso aqui embaixo, Nova Suíça. Então, ficou difícil pra gente ir ao posto, né? Tem gestante, tem idoso, mãe com bebê de colo, que tem que passar pelo trilho, que é um horror. É estrada de chão, quando chota a lama, quando soca, ele sol quente nas costas da pessoa. Com criança pequena ou idosa, a camada é complicada. Então, o que eu falo? A gente não quer retirar um direito que foi muito difícil pra eles de ter o ônibus lá em cima. É um direito que eles merecem, porque são trabalhadores, tem que ser tratado com respeito, porque às vezes são ignorados por morar em comunidade. Não é bem assim. Só que eu acho que a FAOL deveria viabilizar uma linha que viesse, Chacra, Nova Suíça, Jardim dos Reis, Browns e vice-versa. É viável, é só querer fazer. Que dê acesso às pessoas aqui ao posto, enquanto não é feita uma construção de uma unidade aqui embaixo. Porque eu acho que é de suma importância, uma vez que o posto já não atende mais toda a comunidade Nova Suíça. Então, as pessoas daqui que querem ir até o posto, não conseguem, porque não tem ônibus, ou tem que ir a pé. E como é que faz? Às vezes a pessoa está grávida, quer ver um exame, a pessoa está idoso, a pessoa está passando mal, tem que subir isso tudo a pé pra chegar lá. A pé. E é bem íngreme o trilho e muito ruim o acesso. Muito ruim mesmo, porque a estrada de chão não é asfaltada. É uma rua que ela foi preparada para asfalto, mas não recebeu asfalto. E assim, questão de chuva, o sol, poxa, realmente é desumano. Não tem como. A gente gostaria de fazer um apelo aqui às nossas autoridades para ver toda essa situação. O Selitinho, o senhor prefeito Renato Bravo. Poxa, isso é uma covardia com a população. Ainda mais agora. A passagem ainda aumentou para 4,20. Ou seja, aumentou a passagem, as pessoas não estão sendo atendidas direito. E é uma covardia aqui com o pessoal do Nova Suíça. Poxa, o que custa colocar um horário, alguns horários de ligação de um lugar para outro para atender a comunidade. Fica então o apelo aqui direto do Nova Suíça. Obrigado de falar com a gente e parabéns por todo esse empenho para a sua comunidade, viu? Obrigada mesmo. A gente faz o que pode, né? Tá ok, gente. Direto aqui do Nova Suíça. Michael Queiroz para o Blitz News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho